Ramon dos Teclados Roxo Preto é uma lenda que se espalhou pelo ar Ele compôs vários sucessos até os vídeos explodiu Roxo Preto é uma lenda que se espalhou no Brasil Chega aí meu amigo Roxo que eu tô te convidando Deixa aí o seu gritinho que a galera tá escutando Uhul! Uhul! Roxo Preto! Uhul! Roxo Preto! Uhul! Roxo Preto! Uhul! Roxo Preto! Fui chegando no salão pra tocar no meu forró Logo veio o Roxo Preto, fez o chão levantar a porta Quando chega no forró, não deixa ninguém parar Vai animando a galera com o Ramon dos Teclados Chega aí Roxo Preto que eu tô te convidando Deixa aí o seu gritinho que a galera tá escutando Uhul! Uhul! Roxo Preto! Uhul! Roxo Preto! Uhul! Roxo Preto! Uhul! Roxo Preto! Eu saí da minha casa pra tocar o meu piseiro Quando eu cheguei na festa já vistei um desmantelo Confessou a galera com enchevei a chavar Roxo Preto é uma venda que se espalhou pelo ar Ele compôs vários sucessos até os vídeos explodiu Roxo Preto é uma venda que se espalhou no Brasil Chega aí meu amigo Roxo que eu tô te convidando Deixa aí o seu gritinho que a galera tá escutando Uhul! Uhul! Roxo Preto! 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 Logo veio Roxo Preto! Fez o chão levanta a porta Quando chega no forró não deixa ninguém parar Vai animando a galera com o ramo do seclan Chega aí Roxo Preto que eu tô te convidando Deixa aí o seu gritinho que a galera tá escutando Uhul! Uhul! Roxo Preto! Uhul! Roxo Preto! Uhul! Roxo Preto! Uhul! Roxo Preto! É isso aí viu? Valeu Roxo Preto! Tamo junto macho velho! Abraço pro meu parceiro Gleicinho também do Forro do Zalto gravando tudo ao vídeo viu? Viu Mar Verreira! Divulgações! Opotência do Tocantins! E simbora simbora! Gostaria mandar um abraço aí pra minha mãe A Maria do Zan, meu pai, Tamir, minha irmã Ivana Simbora! Ondeio, voz e forró gravando tudo ao vivo hein? Amor dos teclados No Zoom do Z Sei que nesse mundo nada é perfeito Essa mina só quer me engabar Só tinha apertado aumenta meu desejo Ele não bate coxa, faz acelerar Segura a onda agora meu irmão Que coisa linda solta ela no salão E desse jeito eu não sei se vou me controlar Ninguém segura essa menina Pode segurar É mexa a cinturinha pra frente Pra trás ninguém segura essa menina Pode segurar É mexa a cinturinha pra frente Pra trás ninguém segura essa menina Pode segurar É mexa a cinturinha pra frente Quem segura essa menina Pode segurar É mexa a cinturinha pra frente Pra trás Tem que nesse mundo nada é perfeito Essa mina só quer me engabar Short é apertado, aumenta meu desejo E no bate, puxa, faz acelerar Segura a onda agora, meu irmão Que coisa vinda, solta ela no salão E desse jeito eu não sei se vou me controlar Ninguém segura essa menina, pode segurar É mexer assim por ir pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar É mexer assim por ir pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar É mexer assim por ir pra frente e pra trás Ninguém segura essa menina, pode segurar É mexer assim por ir pra frente e pra trás Vilmar Ferreira, divulgações O Potência do Tocadins Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei do golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulher até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Veja até com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce e me excita Mandou palma pra cá de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga O negócio bom Abraço pra galera de São João dos Marcos Buracão, cruzinha, calça só Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei do golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulher até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Veja até com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce e me excita Mandou palma pra cá de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Amor dos teclados Falaram de mim, fizeram me destruir Mas não quero nem lembrar As suas lágrimas já esqueci Falaram de mim, fizeram me destruir Mas não quero nem lembrar As suas lágrimas já esqueci Mas eu não guardo ódio de ninguém no meu coração Se eu tivesse de acabar com alguém Acabaria com a solidão Mas eu não guardo ódio de ninguém no meu coração Se eu tivesse de acabar com alguém Acabaria com a solidão Falaram de mim, fizeram me destruir Mas não quero nem lembrar As suas lágrimas já esqueci As suas lágrimas já esqueci Falaram de mim, fizeram me destruir Mas não quero nem lembrar As suas lágrimas já esqueci Mas eu não guardo ódio de ninguém no meu coração Se eu tivesse de acabar com alguém Acabaria com a solidão Acabaria com a solidão Mas eu não guardo ódio de ninguém no meu coração Se eu tivesse de acabar com alguém Acabaria com a solidão Acabaria com a solidão Acabaria com a solidão Conheci uma gata nas redes sociais Ela é envolvente, seduzente, ela é demais Tudo que ela posta eu sou a primeira vez Tô apaixonado, eu quero te conhecer Eu sou seu seguidor no TikTok, no Instagram, no YouTube, Facebook, eu sou seu fã Eu pedi pra ela um pouco de atenção Ela me deu de frio e magoou meu coração Oh bebê, oh bebê Eu vou fazer o pix carinhoso pra você Oh bebê, oh bebê Passa lá em casa que eu quero amar você Oh bebê, oh bebê Oh bebê, oh bebê Eu vou fazer o pix carinhoso pra você Oh bebê, oh bebê Passa lá em casa que eu quero amar você Oh bebê, oh bebê, oh bebê RGF Estúdio, drama do Judo ao vivo Eu sou a primeira vez Tô apaixonado, eu quero te conhecer Conheci uma gata nas redes sociais Ela é envolvente, seduzente, ela é demais Tudo que ela posta eu sou a primeira vez Estou apaixonado, eu quero te conhecer Eu sou seu seguidor no TikTok, no Instagram, no YouTube, Facebook, eu sou seu fã Eu pedi pra ela um pouco de atenção Ela me deu de frio e magoou meu coração Oh bebê, oh bebê Eu vou fazer o pix carinhoso pra você Oh bebê, oh bebê Passa lá em casa que eu quero amar você Oh bebê, oh bebê Eu vou fazer o pix carinhoso pra você Oh bebê, oh bebê Passa lá em casa que eu quero amar você Agora Marcinho, agora Cleber, mas tu é? Alô Anel dos Teclados, sigo! Alô Claudio Mota! Essa é apaixonada demais, hein, espetadão Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o meu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração Calma dormindo e acordou Mas nasce jeito a solidão Simbora Edivaldo Simbora Edivaldo Um abraço pra essa galera Coração ingênuo é o meu Coração ingênuo é o meu Coração ingênuo é o meu Mas tá sem jeito a solidão O negócio bom E dança, e dança Embora a rua se macho velho Agora é isso logo Essa é apaixonada demais Eu venho num sonho bonito Das cores do infinito Pra te acordar Tenho no corpo uma magia É mais bonita a poesia Pra nossa noite enfeitar O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia de onda Tô volento de carinho Naufragados nas praias Das sensações Alô Padre Matuílios Simbora menino Alô roxo preto Amor dos teclados No som do piseiro Sou o seu desejo contido O império do seu sentido Vou te castigar Sou a sua parte manhosa Sua bondade gostosa No seu corpo a passear O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia de onda Tô volento de carinho Naufragados nas praias Das sensações Eu venho num sonho bonito Nas cores do infinito Pra te acordar Tenho no corpo uma magia Pra mais bonita poesia Pra nossa noite enfeitar O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia de onda Tô volento de carinho Naufragado nas praias Das sensações Alô, Carcius Neves, mas tu vem Demora! Alô, Carcius Neves, mas tu vem Fica imaginando todo momento Aquele dia em que a gente se conheceu Naquela casinha tão humilde Foi que o nosso amor renasceu Fica imaginando todo momento Aquele dia em que a gente se conheceu Naquela casinha tão humilde Foi que o nosso amor renasceu Hoje eu sei que esse amor Não é amor de novela Nosso amor pra perfeito Toda a gente supera Hoje eu sei que esse amor Não é amor de novela Nosso amor pra perfeito Toda a gente supera É amor 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 Fica imaginando todo momento Aquele dia em que a gente se conheceu Naquela casinha tão humilde Foi que o nosso amor renasceu Fica imaginando todo momento Aquele dia em que a gente se conheceu Naquela casinha tão humilde Foi que o nosso amor renasceu Hoje eu sei que o nosso amor renasceu Hoje eu sei que o nosso amor renasceu Hoje eu sei que esse amor Não é amor de novela Hoje eu sei que o nosso amor renasceu É amor 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 Tchau, tchau. Falou positivo FM, toca nós ao vivo aí, hein? Alguém me fez, ou deixa acreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente age que só deve usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for fazer certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez, ou deixa acreditar que existe amor E no meu coração E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente age que só deve usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for fazer certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É isso aí ó Amor dos teclados gravando o volume 2 Alô, Vênis Neves Simbora, menino Alô, Jarlão Machuã Bora, Everton Alô, Nem, Magia do Forró Essa é apaixonada demais, hein Essa é meu parceiro, Adão Valdeir Gosta Simbora, menino Alô, Tumtum Muniz Amor dos teclados No swing do piseiro Hoje me bateu uma saudade de você Olhando a foto de nós dois não deu pra segurar Sei que ainda a gente vai se ver Tenho meus motivos pra acreditar Ficou pela metade a nossa despedida Tem um de nós teve coragem pra dizer adeus Se é amor vai ser por toda a vida Cada perfume que sente vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em alguns momentos vai lembrar Depois de tudo que a gente viveu Era nem amor, era singular Não vi alguém te amar como eu te amei Ninguém vai te querer como eu te quis Aquele teu sorriso que guardei Era pra lembrar que era feliz Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se é amor vai ser por toda a vida Cada perfume que sente vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em alguns momentos vai lembrar De tudo aquilo que a gente viveu Era nem amor, era singular Não vi alguém te amar como eu te amei Ninguém vai te querer como eu te quis Aquele teu sorriso que guardei É só para lembrar que era feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau 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 Tchau